Fala rapaziada, eu sou o Brandon Mariano e bem-vindos para mais uma trollagem aqui no canal, tá? Eu tô soluçando, então não reparem, eu tô soluçando bastante, não sei porque, eu não sei nem o que que resolve pra parar o soluço. Mas enfim, vou falar pra vocês qual vai ser a trollagem de hoje. É o seguinte, a Nathalie não está aqui em casa, ela saiu, ela deu uma saídinha rápida, mas ela já já está voltando. E eu vou falar o seguinte pra ela, eu vou falar assim, amor, é o seguinte, Eu vou ir embora do Brasil pra morar nos Estados Unidos pra sempre. Exatamente rapaziada, porque na verdade é o seguinte, eu estou planejando fazer essa viagem pros Estados Unidos junto inclusive com a Naldinho. Eu vou ver se eu conto pra vocês mais ou menos como é que vai ser isso depois dessa trollagem, mas inicialmente eu vou falar pra ela que eu vou ir nessa viagem. Mas essa viagem que eu vou fazer com ele não vai ser pra sempre, tá muito longe de ser pra sempre. Na verdade eu vou ficar só um tempinho lá, entendeu? Mas eu vou falar com a Nathalie que vai ser pra sempre e que eu não vou voltar mais pro Brasil. Ela não vai poder ir comigo, ou seja, a gente vai ter que terminar e eu ainda vou ter que me mudar daqui, né? Não vou ficar mais aqui no Brasil nem nada. Então assim, eu acho que ela vai ficar louca, mano. Eu acho que ela não vai gostar disso. Até porque a gente tava com vários planos de gravações legais aqui no Brasil. Mas eu quero ver qual que vai ser a reação dela. Imagina você namorar um menino e o menino simplesmente falar o seguinte, ó. Tô indo embora, vou morar em outro país. Meu Deus do céu, tô solucionando demais. Tô indo embora, vou morar em outro país e tchau. Você não vai me ver mais. Isso ia ser muito ruim. Muito ruim mesmo. Então é o seguinte, vou preparar tudo aqui, vou colocar a câmera em algum lugar que ela não perceba. E assim que ela chegar, a gente começa essa trollagem, tá? Então já deixa muito like aí no vídeo, mano, se você gosta de trollagem e se inscreve no canal, tá? Temos dois vídeos por dia e você não pode perder nenhuma. É muito vídeo top, tá? Se você perdeu alguma, é só entrar no canal e fazer a Maratona Branco Mariano, que eu tenho certeza que você não curte bastante, fechou? Então é isso, rapaziada. Vamos esperar ela chegar? Eu vou colocar a câmera escondida em algum lugar aqui e a gente começa essa trollagem. Rapaziada, a Natália tá chegando, mano. A Natália tá chegando. Eu já vou ficar aqui preparado como se eu tivesse, tipo assim, meio triste, meio tristonho, porque eu tenho uma notícia ruim pra dar pra ela e quando ela chegar, a gente começa, amoríssimo. Ai, tristonho. Amor. O que? Foi lá? Ahu. Ô, eu preciso falar com você urgente, velho. Só tomar meu remédio. Não, mas eu preciso falar de verdade, irmão. Ok. Você não quer tomar o remédio depois de eu falar, não? Não? Fala, tá falando. Senta aí. É muito sério que eu vou te falar. Fala. Espera um pouco, é muito sério, muito sério. Ó. Espera, não toma ainda, deixa eu te falar. Você lembra que eu tava marcando com o Reinaldinho de fazer uma temporada de gravações num lugar diferente? Onde? A gente conseguiu, né? A gente tava olhando até pra ir lá pra casa dele lá nos Estados Unidos. Porque ele tem uma casa lá, né? Uhum. A gente tava querendo ir lá pra casa e ficar lá na casa dele nos Estados Unidos. E tipo assim, a gente conseguiu. A gente ia ficar lá. Que bom, meu velho. Eu vou ir? Não, você não vai não. Por quê? Tem dois motivos que você não vai. Primeiro, tem que tirar o visto, né? Você tem que... Toda aquela burocracia tirar o visto. Pode ser que você não... Mas você também tem? Eu vou tirar, mas eu já tô caminhando tudo pra tirar. E o segundo é o seguinte. Eu vou ficar pra sempre lá. Qual a nossa mudança aí? Não era uma vez? A mudança agora que a gente vai ficar é tempo. Você tá zoando? Não tô zoando não, tô falando de unidade. Eu não vou mais ficar no Brasil. Você vai morar lá nos Estados Unidos? Vou morar nos Estados Unidos. E sua mãe? A gente achou a oportunidade. Ué, eu tô falando com você e eu vou ter que falar com a minha mãe do meu pai também. Mas eu tô falando primeiro com você, ué. Que é minha namorada. Eu, eu, eu acho melhor, inclusive, a gente terminar. Por que você vai morar nos Estados Unidos? Porque você decidiu do nada morar nos Estados Unidos. Ué, mas eu vou morar nos Estados Unidos. Você quer namorar à distância? Não, eu só acho assim. A gente tá com quatro anos. Você tá jogando quatro anos no lixo. Da sua vida, inclusive. Mas eu vou jogar quatro anos. Da linha também. Mas eu vou jogar quatro anos no lixo pra ficar vários outros anos lá nos Estados Unidos. Ah, mas por que você começou a namorar comigo, então? Ué. Porque eu gostei de você, achei você legal e tudo mais. Mas os planos mudaram, véi. Os planos mudam. Aí mudou do nada. Você vai morar nos Estados Unidos e decidiu agora que vai morar. E o apartamento. Você tá ali sem pensar em nada. Os cachorros eu vou levar. Não vai? Vou levar. Você não vai levar os cachorros. Ué, mas eu tenho que levar eles. Afinal, não tem que levar nada. Os cachorros também são meus. Tá, então tudo bem. Os cachorros ficam com você. E você vai abandonar eles? Vou ter que abandonar não, ué. Pra ir pros Estados Unidos. Mas vai ser um projeto de vida, amor. Vai ser muito top. Tá, mas você ficar lá um mês é uma coisa. Agora você ficar a vida inteira é outra. Ó, e já tá decidido. A gente vai morar nessa dos meses. Eu só precisava conversar com você por causa disso. Porque, ó, vai acabar o nosso namoro. Vai acabar a minha vida aqui no Brasil. Vai acabar a minha vida junto com meus cãezinhos. Mas, pelo menos, vai começar a minha mamora. Você vai gravar lá, né? Mas pelo menos... É, não só gravar, viver também, véi. Viver. Se você quiser, você pode até me visitar lá. Não. Tipo, vai lá uma semaninha e volta. Fica num hotel lá perto. Você nem pode morar lá. Amor, deixa eu te falar. Eu posso morar lá. A gente vai dar um jeito. Eu vou conseguir uma cidadania. E a gente conseguiu já um jeito. Eu consegui a cidadania. E eu vou conseguir morar lá. Você tá aí, você não falou com sua mãe. Se eu parar e for com ninguém ainda. Ainda não. Só tô falando com você. Inclusive, eu preciso da sua ajuda pra falar com meus pais. Não, eu não vou te ajudar. Por quê? Por quê? Você tá terminando comigo. Ué, mas... Eu deixo pra terminar só depois você me ajudar a falar com meus pais. Aham, não. Ué, mas... Mas o quê? E você quer que eu ainda vou? Você vai sair daqui, o apartamento... Eu não sei o que você vai fazer, né? Você deve entregar. Que nem tá acabando o contrato. Eu não sei o que você vai fazer. Ué, eu vou morar nos Estados Unidos. Eu acabei de te falar, velho. Isso assim... Não tá difícil de você entender, né? O que é isso? Decidi hoje. Mentira. Não é mentira, não. Meu velho, é trollagem, né? Não. Meu velho... Não é. Você é muito idiota. Ah, não! Não! Eu não sabia que era. Ah, você não viu nem a câmera, velho. Tá aqui, ó, a câmera. Ô, velho. Ai... Eu sabia que era. Galera, ela descobriu. Não tô acreditando, mano. Claro que eu descobri. Você falando que decidiu hoje... Nunca tinha me falado nada de querer morar lá. Do nada? Não era pra ela decidir. E eu ia nessa viagem? Agora eu já não vou mais? Não vou poder ir mais? Mas você acreditou por um breve momento. Não, eu tava só te testando. Não, tava testando não. Tava testando não. Você acreditou sim. Mas você entregou quando você falou que tinha pensado hoje. Entregou total. Oh. E do nada você falou, você não vai mais. Aí você tem que tirar o... Eu tinha que tirar o visto, mas você também me tirou o visto. É verdade. É? Pior que eu também tinha que ter tirado. Eu não pensei direito, mano. Eu falei uma coisa tão, assim, louca. E do nada, tá ligado? Nada é feito do nada desse jeito. Tudo é pensado, tudo é conversado. E também eu amo aqui, ficar aqui no Brasil, junto com você, junto com a galera, junto com meus pais, minha família. Eu amo, velho. Eu amo. Então, assim... Ai, rapaziada, não deu muito certo. Na verdade, deu certo por um breve momento. Ela acreditou, ela ficou meio desorientada, assim. Mas, no final, infelizmente, ela descobriu, mano. Mas foi legal a trollagem, não foi? Foi legal. Pra eu fazer uma próxima tentativa, deixa muito like aí, mano. Na moral, deixa muito like. Eu vou fazer... A próxima tentativa vai ser pior ainda, mano. Eu vou fazer pior ainda, eu vou realmente ir pros Estados Unidos e vou falar pra ela que eu tô morando lá. Sei lá, alguma coisa assim, não sei. Não vai ser isso, não, mas é só uma ideia. É que agora eu já sei, né? É, agora ela já sabe. Mas, enfim, deixa muito like, se inscreve no meu canal aí. Tem vídeo todo dia, dois vídeos por dia. Se você perdeu algum, entra no canal e faz uma maratona bremaniano. Tem muito vídeo no canal da Natália também, muito vídeo top. Tem ela também que tá postando dois vídeos por dia. Então, assim, é muito vídeo legal que tá saindo no canal dela. E algumas trolagens que eu faço aqui são só algumas vinganças em relação às trolagens que ela faz lá comigo, tá? Que não são poucos. Enfim, rapaziada. Entra aí no canal. É isso. Um beijo pra todo mundo que participou desse vídeo. Que participou não, né? Que assistiu esse vídeo até aqui. E tchau! 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 Tchau!